Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro E hoje veremos as top 5 criptomoedas para você ficar de olho essa semana, isso mesmo Bom, embora o Bitcoin tenha gerado muito interesse essa semana, ele falhou em iniciar um movimento de tendência de alta retrospecto E isso sugere que o preço do Helvin já foi determinado No entanto, a criptomoeda mais bem classificada no CoinMarketCap não ganhou muito terreno em seu valor comparado com os dias que antecederam o Helvin O que sugere que os comerciantes que compraram antes do Helvin estão confiantes de que o caminho de menor resistência está para o lado positivo Então embora o Bitcoin esteja se consolidando nos últimos dias, a ação mudou para as altcoins Cujo a capitalização de mercado aumentou de 77 bilhões de dólares para 94 bilhões de dólares no momento da gravação desse vídeo Bom, os investidores agora estão se perguntando se as altcoins podem continuar sua forte corrida enquanto o Bitcoin respira Ou a ação voltará novamente para o Bitcoin, essa é a questão Então vamos ver uma análise publicada pelo pessoal do Cointelegraph Para tentar entender quais as principais criptomoedas que podem oferecer oportunidade de negociação nos próximos dias Já começando pelo principal, o bar Bitcoin barra USD Bom pessoal, o Bitcoin formou então um padrão de triângulo simétrico O que sugere que os vendedores e os compradores estão digerindo a alta acentuada das baixas Com 3 toques na linha de resistência do triângulo e 2 toques na linha de suporte Marcado através das elipses no gráfico A formação então está completa Então se os compradores puderem impulsionar o par Bitcoin dólar acima do triângulo É provável que a próxima etapa da tendência de alta continue Então embora o objetivo dessa configuração seja 11.778 dólares Os ursos provavelmente defenderão os níveis de 10.500 dólares de forma agressiva No entanto, se os compradores puderem empurrar o preço acima dos 10.500 dólares Concluirá a quebra de um grande triângulo simétrico Esse movimento pode sinalizar o possível início de uma nova tendência de alta a longo prazo Falando A visão otimista será então invalidada se o preço cair dos níveis atuais dos 10.000 dólares E quebrar abaixo da linha de suporte do triângulo simétrico Uma quebra abaixo dos 8.130 dólares e 58 centos Pode sinalizar o início de uma possível tendência de baixa O gráfico de 4 horas mostra que os ursos estão defendendo agressivamente a linha de resistência do triângulo simétrico Eles vêm montando uma forte resistência na zona dos 9.800 dólares até os 10.000 dólares No entanto, se o par mudar dos níveis atuais ou de 9.400 dólares É provável outra tentativa de romper o triângulo Os comerciantes podem esperar o preço fechar acima do triângulo antes de comprar O stop loss para o comércio pode ser mantido 9.400 dólares Porque se os ursos arrastarem o preço de volta ao triângulo Isso sugerirá que a fuga foi uma armadilha para os ursos Se o par quebrar abaixo dos 9.400 dólares É provável que ocorra uma queda na linha de suporte do triângulo Uma forte recuperação desse nível também pode oferecer uma oportunidade de compra Agora, já falando da BNB, a Binance Coin Ela atingiu a resistência da área dos 18.1377 O que está agindo como uma forte resistência No entanto, se os toros puderem empurrar o preço acima da resistência É possível uma alta para os 21.7628 Ambas as médias móveis começaram a aumentar E o índice de força relativa está no território positivo O que sugere que os toros estão em vantagem Mesmo que as criptomoedas do oitavo lugar no CoinMarketCap Diminua dos níveis atuais É provável que encontre o suporte na linha de tendência Uma recuperação da linha de tendência aumentará a possibilidade De uma quebra acima dos 18.1377 Pois sugerirá que os toros estão comprando os mergulhos agressivamente Essa visão otimista será invalidada Se os ursos baixarem o preço abaixo da linha de tendência Abaixo desse suporte É provável uma queda para os 15.7218 E depois para os 14 É provável que os toros defendam os 14 dólares agressivamente Pois não está quebrado desde abril 30 de abril Os compradores haviam empurrado o preço acima da resistência dos 18.1377 Mas não conseguiram sustentar a fuga Isso sugere que os ursos não estão dispostos a desistir sem lutar Então se os ursos afundarem o par BNB-USD Abaixo da média móvel de 20 simples O momento a curto prazo se enfraquecerá Por outro lado Se o par saltar dos níveis atuais Os toros farão outra tentativa de escalar o preço acima dos 18.1377 Os comerciantes podem então comprar no fechamento acima dos 18.1377 Com stop abaixo dos 50 SMA As paradas podem ser seguidas mais altas à medida que o preço se move para o norte Outra oportunidade de compra possível será aberta após o preço recuperar do suporte da linha de tendência O stop loss para esse comércio pode ser mantido logo abaixo da linha de tendência Agora vamos para a estelar barra dólar Então ela retomou sua tendência de alta após romper o triângulo simétrico de 30 de maio E ambas as médias móveis começaram a subir e o R6 subiu acima dos 60 níveis O que sugere que os toros então estão com a vantagem Os ursos podem defender aí os 0,076994 agressivamente Mas se os toros puderem empurrar o preço acima desse nível É provável que a tendência de alta ganhe impulso O objetivo da ruptura do triângulo é de 0,0875 Bom, e como a 12ª criptomoeda no CoinMarketCap caiu quase 0,088 em 3 ocasiões anteriores Marcadas como elipses no gráfico É provável que esse nível atue novamente como uma grande barreira Então essa visão otimista será invalidada se a altcoin cair dos níveis atuais E quebrar abaixo da linha de suporte do canal ascendente Abaixo do canal a tendência pode virar a favor dos ursos Já no gráfico de 4 horas Ambas as médias móveis estão inclinadas para cima E o RCI está no território positivo Isso sugere que os toros estão no comando É provável que uma fuga de 0,076994 Atraia mais compras Portanto, os comerciantes podem comprar em uma fuga E fechar acima do 0,076994 O stop loss inicial para o comércio pode ser mantido no 0,07 As paradas podem ser seguidas mais altas conforme o preço sobe No entanto, se os ursos puderem arrastar o preço abaixo da média móvel De 10 exponenciais Uma queda para 20 SMA é possível E se esse suporte também ceder É possível uma queda na linha de suporte do triângulo simétrico Agora vamos falar aí da criptomoeda dos hackers XMR barra USD Então, o Monero atingiu a resistência de sobrecarga crítica Do 68,4175 O preço havia baixado de perto desse nível duas vezes antes Portanto, é provável que esse nível atue como uma grande barreira Então, se os touros puderem elevar o preço acima desse valor A 16ª posição no CoinMarketCap Provavelmente ganhará um impulso e poderá subir para a próxima resistência Em 86,238,4 Por outro lado, se o ativo digital reverter a direção nos níveis atuais É possível uma queda nas médias móveis E abaixo dele na linha da tendência Se os touros comprarem a queda agressivamente para a linha de tendência Aumentará a possibilidade de uma quebra acima dos 68,4175 No entanto, se os ursos baixarem o preço abaixo da linha de tendência É possível uma queda para a zona dos 51 dólares 54 dólares E abaixo dessa zona é possível uma nova tendência de baixa Embora os touros tenham empurrado o par XMR USD acima dos 68,4175 Eles não puderam sustentar a fuga Isso sugere que os ursos estão defendendo a resistência agressivamente No entanto, o par realizou o 20 SMA O que sugere que os touros estão comprando os mergulhos E ambas as médias móveis estão inclinadas para cima E o RSI está no território positivo Indicando que os touros estão em vantagem Portanto, os comerciantes podem comprar em uma fuga E fechar acima dos 68,4175 Com stop loss em 65 dólares O momento se enfraquecerá Se o par romper e sustentar abaixo do 20 SMA Então, uma quebra abaixo dos 65 dólares Pode arrastar o par para a linha de tendência Uma forte recuperação da linha de tendência Também pode oferecer, então, uma oportunidade de compra Agora a gente vai falar da criptomoeda mais malandra de todas Isso mesmo, o par TRX USD A nossa queridíssima, ou às vezes odiada, Tron, né? Ela rompeu com a resistência de sobrecarga crítica Do 0,0167242 O que é um enorme positivo Porque entre 29 de abril e 9 de maio Os touros falharam várias vezes Se os touros puderem sustentar a 17ª criptomoeda No CoinMarketCap Acima desse valor É provável que o momento se recupere O primeiro alvo a ser observado É o 0,0183655 E em seguida Lá para o 0,0213539 Por outro lado Se os ursos afundarem E sustentarem o preço Abaixo do original Que eu disse lá O 0,0167242 É provável que ocorra Uma queda na linha de tendência Uma forte recuperação da linha de tendência Pode levar a mais uma tentativa Dos touros de retornar O movimento ascendente A tendência será a favor dos ursos Em um intervalo baixo Da linha de tendência Se esse suporte ceder Uma queda para o 0,0128935 É bem possível Agora já indo para o gráfico de 4 horas Ele mostra que os touros Impulsionaram o preço Acima da resistência Do 0,0167242 Mas os ursos não estão prontos Para desistir sem lutar Nossa, parece até Um negócio emblemático Aquela cena Do urso lutando contra o touro Que a gente vê Nos canais de trade E tudo mais Bom, mas atualmente Os ursos então Eles arrastaram o par TRXUSD de volta Para baixo do nível inicial E se o preço Permanecer abaixo Do 0,0166 É possível uma queda Nas médias móveis Ambas as médias móveis Estão inclinadas Para cima E o RCI Está próximo Da zona de sobrecompra O que sugere Que os compradores Estão no comando Portanto É provável Que os touros Comprem a queda Para as médias móveis Os comerciantes Podem então Considerar A compra A 0,0173 Ou Comprar Em uma recuperação Das médias móveis Uma Quebra Abaixo das médias móveis Pode resultar Em uma Queda na linha De tendência Que também Pode oferecer Outra oportunidade De compra Então Vamos ficar de olho Aí Longas Podem ser Evitadas Em um intervalo Abaixo Da linha De tendência Então Se você gostou Dê um like Aí no vídeo Se você discorda De algum ponto Que eu apresentei Aqui Coloque nos comentários Muito obrigado Por ter assistido E até mais Tchau 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 Tchau